Como já deu para perceber, hoje a TVAC tem o prazer de ter presente uma atleta olímpica portuguesa medalhada, a grandiosa Rosa Mota. Rosa Mota, diga-me uma coisa, acha que está aqui o futuro do desporto português e europeu? Primeiro, muito obrigada por virem ter falado comigo e já desejo-vos as maiores felicidades. Acho que o desporto é fundamental na nossa vida e conseguir conciliar, como estávamos a ver aqui, o desporto de alta competição com os estudos de alta competição, que são os estudos universitários, é ótimo. Se conseguir levarmos aqui alguns atletas aos Jogos Olímpicos, acho que é excelente. Já tivemos atletas no passado, atletas universitários, que chegaram a ser campeões olímpicos, que é o calce do Nelson Ebra e outras atletas também de renome. No caso da Thelma Monteiro também, foi-se porque não. Isto é uma iniciação, digamos, para os Jogos Olímpicos. Costuma ser nestas provas que se descobrem os grandes talentos? Um bocadinho mais cedo. Aqui já são um bocadinho mais, de uma idade mais, digamos, não de formação, porque isto vai até aos 24 anos. E das provas que eu os tenho vindo a assistir, já vê aqui jovens que já treinam muito, que já têm muito valor. Não é formação propriamente, mas o essencial acho que está aqui é o querer, é o ir mais longe, é o respeito que têm que ter um pelos outros, a amizade que se vai fazer. Acho que vai ser um momento inesquecível na vida destes jovens atletas e jovens universitários. Falando um bocadinho sobre os atletas portugueses, acha que está aqui algum atleta que se deve acompanhar com mais atenção, porque tem de facto um potencial enorme e que poderá avisar-nos alegrias nos Jogos Olímpicos no futuro? Não sei. Estou aqui tantos. E é assim, às vezes o querer está também nas nossas mãos, o treinar muito com prazer, não com sacrifício, que não se treina com sacrifício, nem se chega lá a vener com sacrifício, e eu acredito que vocês estão aqui pelo prazer e pela paixão que têm à vossa profissão. Por isso, só assim é que conseguem ir mais longe. E no desporto é assim mesmo, acho que os atletas que vão estar aqui, se quiserem sonharem em ir mais longe e se trabalharem muito, acho que vão de conseguir. A nível da organização, o que é que lhe tem parecido nestes primeiros dias, os Jogames Coimbra? Está ótimo, olha, não sei se vocês foram à cerimónia de abertura, que foi espetacular, eu adorei, acho que foi muito giro. Um sítio único, porque normalmente as cerimónias fazem-se dentro de estádios. Este anão foi um sítio especial, que não há em todo o mundo, não é? Só aqui em Coimbra. E a cerimónia propriamente foi muito, muito bonita. E a organização, o ambiente que vocês podem viver, que se respira aqui, que se vive de amizade, de respeito, acho que é ótimo. E como já disse, isto vai ser um momento que eu não vou esquecer e acho que eles muito menos. E vocês também não. Para terminar, qual é que é o seu papel no Jogames? Está aqui para motivar os atletas portugueses? Para conversar com todos, adoro desporto, adoro este ambiente e com a organização precisar de mim, sabe o que pode contar. E claro, estar a falar com os nossos atletas e dar-lhes um bocadinho de força. E já agora força para vocês também. Obrigadíssima. Grande Rosa Mota na TVAC. Sejam bem-vindos ao TVAC. E vós, para os senhores. TVAC.